Você vai ver que a polícia investiga o principal suspeito de atropelar um homem de 40 anos, esse caso que aconteceu no bairro de Campinas. José Carlos veio de Brasília para morar com a mulher e o filho aqui na capital. A família pede justiça para que o motorista seja identificado e punido. O Fred Silveira mostra pra você. Dona Adélia é tia do José Carlos. Ela conta que o sobrinho veio de Brasília e morou com ela por três anos e que depois foi morar em Campinas, local do acidente. Ele morava em Brasília e veio para arrumar emprego. Aí meu filho conseguiu um emprego para ele, ele estava trabalhando. Aí mudou para cá e a esposa veio e ele mudou lá para Campinas. José Carlos tinha 40 anos e trabalhava como técnico de eletricidade. Pai de um menino de 11 anos, ele tinha problemas com álcool e às vezes exagerava quando saía para beber. De vez em quando ele bebia e exagerava, né? Principalmente porque a esposa estava lá em Brasília, acho que ele foi beber um pouco, né? Porque a esposa não estava. Deve ser isso, a gente não sabe, né? Como que foi. A vítima morreu na madrugada de domingo na rua Rio Verde, em Campinas. Ele foi atropelado por um carro por volta das três da manhã. O socorro foi acionado, mas quando os bombeiros chegaram, José Carlos já estava sem vida. O acidente foi no domingo passado, mas até agora o motorista do carro envolvido não se apresentou à polícia. O objetivo nosso nos próximos dias é identificá-lo e fazer com que ele venha aqui à delegacia para ser ouvido sobre esse fato. Se ficar comprovado que ele, com a conduta imprudente, negligente ou imperita, levou à morte da vítima, ele pode responder por homicídio culposo do Código de Trânsito, com a causa de aumento de ter fugido do local para dificultar sua identificação. Grande parte da família de José Carlos mora em Brasília. Em Goiânia, dona Adélia não entende por que o motorista não prestou socorro ao sobrinho. Matou ele, largou ele, morto, largou um cachorro. Não deu socorro. A gente tinha que ter tido socorro, às vezes não teria morrido, né? Na madrugada de domingo, a vítima estava aqui nessa calçada e sem nenhum motivo aparente, ela acabou descendo e deitou aqui no meio da rua Rio Verde, em Campinas. Minutos depois, um veículo que vinha nesse sentido acabou passando por cima de José Carlos. O motorista ainda ameaça frear, mas segue, sem parar e também sem prestar socorro a essa vítima que ficou deitada aqui no chão. Esse motorista até agora não foi identificado, mas muitas câmeras de segurança que existem aqui nessa região, que é uma área muito comercial, podem ajudar a polícia a fazer essa identificação. Solicitamos o apoio da perícia, a perícia foi feita no local e já localizamos imagens de câmeras de monitoramento que registraram, sim, o momento do acidente. Conseguimos as características do automóvel envolvido e estamos diligenciando para poder ouvir esse condutor e as testemunhas que presenciaram o acidente. Então, já tem as câmeras, logo, logo a polícia vai chegar até a pessoa que fez isso. Ou seja, se ele deitou ali, era muito fácil do motorista alegar que não percebeu, quando viu já estava em cima, teria uma alegação ali. Agora, fugir, não prestar socorro, aí já complica ainda mais a situação. Uma história, realmente, que requer muito, muita investigação mesmo.